Olá, meus lindos! Hoje eu trago para vocês esse bolo de aniversário passo a passo. É simples e o melhor, esse bolo fica com gostinho daquele bolo de vó de antigamente. Uma delícia! Então, bora lá! Para o preparo da nossa massa, nós vamos adicionar aqui na batedeira, três ovos jumbo. São ovos bem graúdos. Se o seu ovo for médio ou miúdo, coloca quatro ovos para garantir que a receita dê certo. Vamos quebrar os ovos. Eu vou quebrar direto aqui, gente, porque esses ovos estão selecionados. Eu uso ovos frescos para fazer bolo assim, gosto de ovos frescos por causa do resultado. Sempre falo para vocês que esses bolos de massa mais delicada, é importantíssimo você usar ovos frescos, tá? Porque se o ovo estiver velho, muito tempo ali parado, ele sola o bolo. Não fica fofinho, não dá muita leveza, sabe? Lembrando que essa é uma massa ideal para você fazer um bolo recheado para aniversário. Simples, caseiro, bem de vó, sim. Ou fazer essa massa só para comer com aquele cafezinho da tarde, fica perfeito também, sabe? Tomar com aquele cafezinho. Hum, que fofura, que delícia! Junto aqui, eu já vou colocar, gente, uma xícara de 240 ml de açúcar. A xícara que hoje é 240 ml, tá bom? Essa é a referência. Vamos levar para bater essa mistura aqui. Vamos colocar na velocidade inicial baixa, depois eu passo ela para a máxima. E deixo batendo, gente, por uns 10 ou 15 minutinhos, tá? Já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Ali junto, ative o sininho, porque assim você recebe as notificações das nossas receitas. Bati essa mistura por 15 minutinhos, na velocidade alta. Olha como que ela fica. Uma gemadinha, bem fofinha, branquinha, um creminho. Agora, nós vamos adicionar aqui, gente, uma xícara de leite em temperatura ambiente. Não precisa estar mono, mas não pode estar gelado, tá? Temperatura ambiente, uma xícara de leite, xícara de 240 ml. E aqui nós vamos adicionar também, gente, um pouco menos de meia xícara. Se você não tiver um copo medidor, você vai pôr um dedinho pequenininho abaixo da meia xícara aqui, ó. Tá vendo? A xícara dá aqui no gargalo. Aqui assim, ó, de óleo. É 80 ml de óleo. Eu tô passando desse jeito pra dona de casa conseguir acertar a receita. Porque tem gente que não tem o copo medidor, tá? Mas é 80 ml. Caso você não tenha o copo medidor, olha, 80 ml. Abaixo da meia xícara aqui. E vamos voltar a bater, gente, por uns dois minutinhos apenas em velocidade baixa, só pra homogenizar esses ingredientes. Enquanto isso, aproveita pra falar aqui embaixo pra mim nos comentários onde chegou essa receitinha de volta. Prontinho, bati por uns dois minutinhos. Agora, eu vou colocar, gente, um pouco assim, ó. Uma colheradinha de essência de baunilha. E vamos colocar a nossa farinha de trigo aqui, que já está peneirada. Eu já passo pra vocês a quantidade de farinha que eu vou usar. Em xícaras e em gramas também. Vou deixar aqui, gente, na descrição do vídeo. Anotadinho pra vocês. É só você clicar aqui em cima do título, tem uma palavrinha mais aqui. Você clica e tá ali, tá? Então, vai de baixo pra cima, delicadamente, incorporando essa farinha, tá? Com um fuê. Se você não tiver um fuê, usa o próprio batedor da batedeira, que dá certo também, tá bom? E você que busca uma renda extra, eu criei um curso de pães artesanais coloniais, passo a passo, todo detalhado. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. É só você clicar e ir lá falar com a minha equipe, conhecer um pouquinho sobre o curso, tirar suas dúvidas. Então, não perca tempo pra aprender a fazer pães maravilhosos pra vender. Eu usei aqui, gente, duas xícaras de farinha de trigo. Em gramas, eu usei 300 gramas de farinha, tá? Agora, nesse ponto aqui, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento químico pra bolo. Se tiver um pouquinho de leite ou um tiquinho de água pra ajudar a dissolver o fermento, pode pôr. Olha que massa bonita que fica, gente. Agora, nós vamos passar pra uma forma. A minha forma, gente, ela tem 25 centímetros de largura e 10 de altura. E ela tá com papel manteiga no fundo, mas pode usar o desmoldante caseiro. Vamos dar início ao recheio do nosso bolo. Em uma panela de fundo grosso, eu coloquei uma caixinha de leite condensado. Vou colocar duas colheres de sopa de amido de milho junto com o leite condensado. E vamos dissolver esse amido aqui no leite condensado, pra ficar mais fácil de dissolver, gente. Então, vou dar essa diquinha aí pra vocês. Com a ajuda de um fuê, você vai pegar e vai misturar bem, ou pode ser uma colher, uma espátula de silicone. Mistura bem aqui pra dissolver o amido no leite condensado, que daí não faz bolinha, sabe? Dissolve todas as bolinhas. Agora, nós vamos colocar aqui, gente, meia, meia, meio vidro, né? 100 ml de leite de coco. E vamos colocar também o equivalente a uma caixinha de creme de leite. Mistura novamente. Eu gosto de colocar as coisinhas misturando, que é pra dissolvendo todas as bolinhas. Vamos colocar também, gente, leite em pó, 4 colheres de sopa. E vamos adicionar uma xícara e meia de leite. Lembrando que a xícara, gente, é de 240 ml. Vamos misturar bem. Vamos cozinhar o nosso creme aqui de recheio em fogo baixo. Eu esqueci de colocar, gente, essência de baunilha, que eu gosto de colocar assim, ó. Tipo uma colher, mais ou menos, de sobremesa de essência de baunilha nesse recheio, que fica mais gostoso. Mexendo sempre pra não grudar no fundo. Assim que começou a engrossar o creme, começou a pegar fervura, eu contei, gente, 10 minutos no fogo baixo. Deixei no mínimo e fui misturando. 10 minutos de cozimento pro nosso creme. Ele fica assim, grossinho. Ele ainda cai assim, ó. A ralinha da colher. Mas, aqui em cima, ele faz uns montinhos, olha. E ele começa a desgrudar um pouco, assim, do fundo da panela, quando você tá cozinhando. Faz um leve caminho, mas não chega a fazer assim um caminho de Moisés, sabe? 10 minutos de cozimento no fogo baixo. Depois, quando a gente passar ele pra uma travessinha de vidro, deixar esfriando, ele vai ainda pegar mais consistência. Mas, você derrama ele assim, ó. E ele cai fazendo uns montinhos. Já deixei os morangos picados aqui. Tenho duas bandejinhas de morango aqui. Aqui está o nosso recheio. Descansou de um dia pro outro. Pode ser só algumas horas até ele esfriar. Eu deixei na geladeira. E agora, gente, nós vamos modificar esse recheio com o chantilly. Vamos deixar ele bem mais leve. Então, eu vou colocar, gente, em torno de uma xícara de chantilly batido. Olha como que ele fica depois que você, que ele esfria. Textura dele bem boa pra rechear. Nem precisaria fazer mais nada aqui, gente. Que texturinha dele é muito boa. Mas, eu gosto muito de colocar o chantilly, porque eu acho que dá uma leveza muito considerável. Muito legal pra esse recheio. Batido já vai ser o suficiente. Olha só. Que top que é esse recheio, gente. Tão vendo? Coisa mais linda. Olha essa textura, gente. Tão vendo? Agora, nós vamos reservar esse recheio na geladeira e vamos cortar e ajeitar aqui a massa do bolo. Olha só a massa. Vamos agora virar a massa. Eu já passei a faquinha aqui em volta. Aqui, gente, é uma... Esse... Esse aqui, gente, vamos usar a massa aqui. Olha que fofinha que fica, gente. É uma massa muito, muito fofinha, só que ela é uma massa estruturada, essa massa aqui, sabe? Ela é boa pra um bolo bem estruturado. E agora, nós vamos cortar em três camadas. Deixa a faca bem retinha, né? Pra cortar bem certinho aqui. Três camadas de massa. Muito, muito top, né? Algumas pessoas preferem montar o bolo direto no tabuleiro, mas eu acho que assim o bolo fica mais certinho. Então, mesmo sendo... Mesmo que nós vamos servir hoje esse bolo, vai ser um bolo bem caseirinho assim pra servir hoje, nós vamos montar ele aqui. Então, vou colocar o topo. Essa massa aqui é a massa que vai ficar por cima quando a gente virar o bolo, né? Então, vou colocar aqui. E aqui, gente, eu preparei água com leite condensado bem suave de doce e vamos molhar. Eu gosto de usar, gente, mais ou menos 100 ml pra cada banda de massa. Como essa massa tá mais fininha, eu não vou usar tudo isso de calda, mas eu gosto de um bolo bem molhadinho. Então, eu uso bastante calda. Aqui, eu não vou usar toda a calda por causa que a massa tá mais fininha. Vamos colocar os morangos. Pra ficar bem distribuído os nossos moranguinhos aqui. E agora, nós vamos colocar o creme. Dá uma pressionadinha na colher e só faz esse movimento aqui, ó. Que daí você espalha o creme sem tirar o recheio do lugar. Feita perfeita. Como meu filho não gosta de coco, eu vou colocar somente na metade do bolo o coco. Façam assim que vocês vão amar. E eu vou colocar, ó, só nessa parte aqui. Fica muito, muito bom. Muito, muito gostoso. Esse é o coco flotado. Agora, nós vamos colocar a outra massa aqui em cima. Esse creme mousse da Helena, gente, ele fica muito, muito, muito maravilhoso com morango. E tem vezes que eu faço, gente, morango, pêssego. Do jeito que eu tô fazendo aqui, só que eu coloco pêssego junto com morango. Fica muito, muito bom. Só faço, experimento e fazer pra ver que delícia que é. Na fatia de baixo, que tá mais fina, gente, eu coloquei só uns 60 ml de calda. E aqui, gente, eu vou colocar em torno de uns 80 a 100 ml. Coloquei mais, porque essa fatia, além de ser mais grossa, ela é do meio. Então, ela fica bem molhadinha. Fica muito, muito bom. Fica muito, muito bom. Bolo montadinho. Agora, nós vamos fechar esse bolo assim, pra deixar ele descansando na geladeira por pelo menos umas duas horas. Eu gosto de deixar de um dia pro outro, mas hoje não vai ser possível. Então, nós vamos deixar ele, gente, descansando por pelo menos duas horas. E voltamos pra dar uma finalizada nesse bolo. Retirei da geladeira. Vamos passar esse bolo agora pra uma travessa de vidro. E eu vou colocar só um pouquinho de chantilly aqui por cima. E o segredo é esse. Usa pouco chantilly, pega uma espátula e vai espatulando esse bolo de maneira bem rústica. Tira o excesso de chantilly, deixa do jeitinho que você achar mais bonito. Faz o acabamento que você quiser. Eu não gosto tanto dessa massa aqui, gente, que é uma massa que eu tinha receita no caderninho aqui, gente. É muito antiga. Eu nem sei se era de vó, de tia, de quem era essa receita. Porque faz muito tempo que ela estava anotada aqui no meu caderno. E eu resolvi fazer essa receita de massa. E aqui por cima eu vou colocar, gente, uma florzinha de orquídea que eu tenho aqui, artificial. E umas florzinhas que eu tenho aqui, gente. Super simples, natural. E assim, gente, eu achei uma fofura esse bolo. Comentem aqui o que vocês acharam. Vocês gostam de bolo assim, espatulado? Eu amo bolo simples assim. É bem a minha cara. E eu fiquei muito feliz com o resultado. E olha esse bolo por dentro, gente. Esse bolo foi eleito pelos meus amigos. E pela minha amiga que estava aqui, que também estava de aniversário. Então eu fiz esse bolo para ela e para mim. E segundo eles, foi o melhor bolo de aniversário que eles já comeram que eu fiz. Então não deixem de fazer aí na sua casa. Só uma observação. Eu particularmente prefiro esse bolo com a minha massa de pão de ló de três ovos. Eu ainda acho que fica mais fofinho e gostoso, tá? Então aí minha sugestão com a minha massa de três ovos que já tem receita aqui no canal. Mas fique a critério de vocês, porque assim ficou muito, muito gostoso também com essa massa. Um beijo e lembre-se o segredo é a fé em Deus.